A doxiciclina é utilizada para o tratamento de diversas infecções causadas por agentes sensíveis à doxiciclina, tais como febre das montanhas rochosas, febre tifoide, febre Q, varíola e febre do carrapato causadas por rickettsia, infeção do trato respiratório por micoplasma pneumonia e por aimopilus influenzae, infeções da uretra, endocervicais ou retais não complicadas causadas por xlamidia trachomatis, infeções oculares, tracoma e conjuntivite, por xlamidia trachomatis. Veja os outros doenças que podem ser tratadas no item 1 desta bula. A ação esperada. A doxiciclina é um antibiótico, medicamento que combate infecções, do grupo das tetraciclinas, que age contra bactérias, impedindo sua nutrição, desenvolvimento e reprodução. O tempo médio para início de ação de doxiciclina é de aproximadamente 4 a 5 dias depois da primeira dose. Contraindicações. A doxiciclina não deve ser utilizada se você tem hipersensibilidade, reação alérgica, as tetraciclinas ou a qualquer componente da fórmula. O medicamento é contraindicado para menores de 8 anos de idade, para o uso por gestantes e lactantes. Como usar? A doxiciclina pode ser engolida com líquidos ou dissolvida em 50 ml de água. Não tome doxiciclina antes de deitar, pois pode levar a inflamação e barra ou ulceração do esôfago. Se você sentir irritação no estômago, tome doxiciclina com alimentos ou leite. A dose diária de doxiciclina e a duração do tratamento devem ser baseadas na natureza e gravidade da infeção. Isto deverá ser decidido pelo seu médico. Efeitos colaterais. As reações colaterais mais comuns de doxiciclina estão descritos abaixo. Anemia embolítica, anafilaxia, hipotensão, dispneia, urticária. Se você gostou do vídeo deixe seu like e é...